Pro Londrina, o Victor India Charlie, no ponto de espera da 28, pronto para decolagem. Papão, meu Victor India Charlie, autorizado a decolagem da pista 28, vento 2200 graus e melhora, gestiono 009. Autorizado a decolagem da 28, o Victor India Charlie. Bora, galerinha. Bora, meus amigos. Prontos aí? O que é isso? Tem um helicóptero ali. Deu colar em TOG, hein? Vamos dar dois oito, vamos embora, cronômetro sete. Let's go. Faltou estrobo aqui, estrobo, 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 estrobo. Vida live, o vento em bão, hein? Já tá nós. Sem nós. V1. Oh, ateit. Nossa, não enxerga nada aqui. Pode ter o rate do climb, gear is up. Gears up. Olha só, galera. Enxerga nada. Agora a gente não testemunha, tá pronto o taxi Ali mantei o 001, Platão Nossa, que legal, galera Olha isso Olha o ACB ali, não é ACB não Não é ACB, galera Não é ACB, galera Não é ACB, não ACB, vai ter a internet que fica indo boa Se não, não é ACB É doido Prograseta 9756, ali mantei Faltando aqui o cara Ali mantei, eu não tenho de comer Faltando aqui o cara 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 Faltando aqui o cara